Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Território Brasileiro, Território Raider Nova coleção Raider BRX